Talvez não seja para tão breve como diz este painel instalado no início do Campo Grande em Lisboa. O processo fica suspenso depois do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa ter acolhido provisoriamente a Providência Cautelar do Automóvel Clube de Portugal. Provisoriamente, as empresas JCDCO e MOP têm de adotar medidas para desligar os painéis publicitários já instalados e inibir-se de instalar novos equipamentos. Para a Câmara de Lisboa, foi decretado provisoriamente que não pode permitir a instalação de novos equipamentos. Estão em causa, diz o ACP, os fatores de distração à condução e os riscos enormes para a segurança de todos, condutores e peões. A Providência Cautelar, agora acolhida pelo Tribunal, tinha dado entrada no Círculo de Lisboa há exatamente um mês. Foi uma das maneiras do Automóvel Clube de Portugal manifestar-se contra a autarquia e as empresas responsáveis pelos painéis de publicidade digital de grande formato em nome da segurança rodoviária em Lisboa. Tanto as empresas como o município podem agora apresentar recurso, mas, à luz do que diz a lei, e após a primeira decisão do Tribunal Administrativo, durante o processo os painéis terão de permanecer desligados e não podem entrar em funcionamento novos equipamentos. Caso contrário, será considerado crime de desobediência. A Providência Cautelar, agora acolhida pelo Tribunal Administrativo,